Deixem 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 Tapa, Luna Cheira Bateu no peito, sabe? Olha, o que você está cancelando? Daqui a pouco o que você já pega, sabe? Mordendo, tá mordendo? Que dó do sapo, cara. Pega, Lunax. Mata o sapo, Lunax. Mordendo, tá mordendo? Mordendo, tá mordendo? Opa, o dente é isso? Ai! Fica fácil, nossa, moeda, de novo. Tá toda babada já, o sapo. O sapo tá babado? Ah, já perdeu o medo do sapo já. Olha que maldinho. Só dá um beijinho no sapo. Nossa, dois cento e vinte. Olha a luma ordem, cara. Luna, Luna, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Só dá pra finalizar, vinte. Luna.